E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Eu sou a Laís, nós somos os Traveleiros E hoje estamos aqui no Casa de Verdade Pra mostrar como que a gente utilizou a iluminação Pra comparar a decoração do nosso motorhome Vem ver com a gente Nós somos viajantes e pra essa aventura ainda mais A gente transformou uma van de 6 metros quadrados Numa casinha, essa aqui Se você ainda não assistiu o tour que a gente fez com o Beto Noberga Vou deixar aqui em cima nos cards pra você assistir em seguida Além de definir o clima do ambiente A iluminação pode ajudar a compor a decoração Trazendo mais estilo pra sua casa Por exemplo, essa luminária aqui Então vem ver com a gente como que ela foi feita Para isso nós utilizamos Três chapas de MDF cru Sendo uma de 6 milímetros e outras duas de 3 milímetros Verniz marrom pra tratar a madeira E também pra deixar no tom que combine mais com a nossa decoração Algumas ripas de madeira de 6 a 10 milímetros Pra dar o espaçamento entre as peças Fita de LED RGB com controle de cor E também parafusos e fita dupla face adesiva Pra ajudar na fixação O primeiro passo foi medir o espaço que a gente tem pro nosso painel E cortar a chapa de madeira na medida A segunda etapa é a parte criativa Onde no computador a gente desenhou a arte de cada uma das camadas No formato de vetor Mas como essa arte possui um desenho muito específico Ele é muito difícil de se fazer o recorte na mão Então pra ficar perfeito A gente recorreu ao Bricolab Onde lá tem uma máquina laser Que faz o recorte exatamente na medida Como a gente queria Ah, muito importante Deixamos esses espaços vazados no meio da peça Pra passagem de luz E pra estilizar ainda mais Utilizamos um pirógrafo Pra adicionar mais detalhes à madeira E por fim passamos uma camada de verniz marrom Pra combinar com o restante da decoração do carro E dar um toque mais rústico O resultado foi este aqui A gente adorou Agora vamos passar a nossa fita de LED E fixar o painel na parede Essa fita de LED que a gente utilizou Ela é RGB Então através desse controle remoto A gente pode controlar a cor e a intensidade de luz Que a gente quiser No pacote veio essas outras duas pecinhas aqui Esse é o receptor de sinal do controle remoto Para a fita de LED E esse é o conversor de tensão Porque geralmente a fita de LED RGB Ela funciona numa tensão 12V E o que a gente tem em nossas casas Ou é 110V ou 220V Então a gente precisa desse conversorzinho aqui Pra converter a tensão 12V Para 110V ou 220V E isso aqui é bivolt também Então vai funcionar perfeitamente aí Geralmente vem no pacotinho junto com a fita Mas se não vir Você consegue comprar facilmente Separadamente Só esse conversor aqui E aí no nosso caso Aqui dentro do Motorhome A gente tem um banco de baterias Que funcionam na tensão 12V Mas também temos um inversor Para as nossas tomadas Que funcionam em 110V Então para o nosso painel de LED A gente pode conectar diretamente A nossa rede de tensão 12V E aí a gente tem esses dois fios aqui Este aqui é o que a gente vai conectar O nosso painel de LED Em 12V E a gente já deixou passado Essa dupla de fios aqui também Porque a gente vai aproveitar Essa passagem aqui Para instalar uma tomada 110V para a gente Ponto de atenção Trabalhar com elétrica é perigoso Então se você não tiver experiência com isso Deixa esse trabalho para um profissional Para começar a fixar o painel na parede Vamos colocar antes uma ripa de madeira Que vai dar a distância necessária Para a colocação da fita de LED Para todo esse processo Vamos usar uma fita dupla face De auto fixação Mas se você quiser Pode usar um parafuso também Com a ripa de madeira no lugar A gente já pode começar a posicionar a fita de LED Ela já vem com uma fita adesiva Então é só arrancar a camada protetora E começar a posicionar Super simples a aplicação Feito isso A gente pode começar a colar a primeira camada do painel Para fixar a segunda e a terceira camada É exatamente o mesmo processo Vamos colocar fita dupla face De auto fixação transparente entre elas Com uma pequena ripa de madeira Assim a gente consegue um espaçamento suficiente Para a passagem da luz entre todas as camadas Para finalizar Vamos instalar uma tomada Para deixar o painel ainda mais funcional E esse é o resultado final Nós adoramos Mas aqui vem uma dica importante Lembra do controle remoto Que possui um receptor de sinal? A pontinha dele precisa ficar de forma aparente Porque se a gente deixasse atrás o painel Não iria funcionar Então a gente deixou a pontinha do lado da nossa tomada De forma discreta Mas que ao mesmo tempo A gente consegue ligar facilmente Deixar a luz que a gente quiser Por exemplo, um entardecer Um anoitecer Ou até mesmo Uma balada aqui dentro E essas são algumas das soluções Que a gente utilizou aqui Na nossa casa sobre rodas E aí, gostaram? Então curte esse vídeo e já se inscreve E conta pra gente O que mais você quer ver aqui no canal Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho